Música Hoje o programa Pesquisa em Pauta recebe o aluno de mestrado Tiago Piazzotto. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui. O programa Pesquisa em Pauta reúne sempre um professor e um aluno em torno de um tema de pesquisa. Eu sou Pedro Paulo Funari, sou professor do IFCH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais aqui da Universidade Estadual de Campinas. E nós recebemos hoje, neste programa, o Tiago Piazzotto, que é graduado em História aqui pela Universidade de Campinas e faz o mestrado em 2014 sobre o tema de Alexandre o Grande e as suas interpretações antigas e modernas, que é justamente o tema da nossa conversa de hoje. Tiago, eu gostaria de começar perguntando a você justamente sobre o personagem que você estuda, que é Alexandre o Grande. Quem foi esse personagem e por que ele continua causando tanto interesse até hoje? Perfeitamente, professor. Alexandre é uma figura histórica, nascida em 356 a.C. Ele assume, depois da morte de seu pai, Felipe II, o reino da Macedônia e morre 32, 33 anos depois, na Babilônia, tendo conquistado praticamente todo mundo conhecido àquela ocasião, desde a Grécia até a região das Índias. E o que é particularmente interessante na figura de Alexandre, e também retomando o tema de nossa conversa, é que é uma figura que passou por diversas, é uma figura bastante retomada no presente e também tem uma pluralidade de interpretações sobre ela que é particularmente fascinante. Desde seus contemporâneos, havia aqueles que o consideravam um exemplo de conduta, como Efésio e Ptolomeu, e aqueles que chegaram a conspirar contra a sua vida, como era o caso de Calístenes, depois de ser morto por ele. Na Antiguidade, pouco depois, três, cinco séculos depois da sua morte, havia aqueles que o consideravam como um exemplo de conquistador, caso do Imperador Adriano ou de Trajano. No mundo medieval, no século XII, havia o romance de Alexandre, que o tomava como quase uma prefiguração do cavaleiro medieval, ao mesmo tempo que Dante o colocou no sétimo ciclo do inferno. Depois da modernidade, Alexandre foi admirado por Napoleão, e quando a Europa se lançou em suas aventuras imperialistas, a expedição de Alexandre foi vista como uma prévia daquele movimento, ou seja, Alexandre era uma figura que possui um caleidoscópio de interpretações e por isso é um tema que eu considero bastante fascinante, que dá margem para uma série de pesquisas, como esta que eu estou fazendo agora no mestrado, que já tem alguns pontos de contato com o que eu fazia na graduação, então acredito que por isso Alexandre causa tanto fascínio e até hoje é alvo de investigações acadêmicas. É porque é interessante justamente o ponto que você ressalta, Tiago, que o Alexandre já em vida tem uma fama e uma admiração por parte de muitos, mas principalmente tendo morrido jovem, logo em seguida já se tornou um personagem de imitação, digamos assim, de inspiração nos diferentes governantes que o sucederam, né, Júlio César é um exemplo famoso, mas muitos outros, como você mencionou. Agora, aí então a pergunta que eu te faço em seguida é justamente essa retomada moderna, porque a sua pesquisa se centra em grande parte em como os modernos têm visto e têm revisitado, reinterpretado o personagem no decorrer do tempo. Quais são as principais características, digamos, dessa leitura a partir do século XIX até hoje? Bom, o século XIX, uma coisa que é cabal para se observar, que se observa nas obras sobre Alexandre, é o contexto em que essas obras foram escritas. No século XIX, como é bem sabido, a Europa se lançou em suas aventuras imperialistas pelos continentes da Ásia e da África e muito da retórica que envolvia esse tipo de expedição, que congregava motivações de ordem econômica, ordem de política, ordem de controle territorial, mas havia um discurso subjacente segundo o qual a Europa levava as luzes da ciência àqueles rincões, tirando-os de uma espécie de torpor teocrático e obscurantista. Neste contexto que eu mencionei agora, muitas das obras canônicas sobre Alexandre, e aí eu cito em particular a obra de Johann Gustav Dreussen, que é um historiador prussiano, que escreveu em 1833 a obra de Alexandre o Grande, uma biografia que é uma obra inaugural e primacial para se entender a figura de Alexandre nessa época. Dado esse contexto, Alexandre era visto como alguém que havia feito movimento semelhante àquele da Europa imperialista, mas muitos séculos antes. Alguém que carregou a Grécia e levou os saberes gregos, tidos como superiores, tidos como pautados pelo racionalismo, pautados pela sobriedade, pautados por uma alta cultura de uma sociedade tida por mais eminente e levou aos rincões asiáticos, civilizando-os, tornando-os quase como melhores. Então, essa... Isto foi designado de helenismo, helenização. Exatamente, perfeitamente. A helenização surge exatamente nessa obra do Dreussen que eu mencionei, que é definida de maneira bastante esquemática como a aceitação da cultura grega por todos os povos que foram conquistados por Alexandre. Quase como se estes povos, ao observarem as marcas primordiais da cultura grega, como aquelas que eu mencionei, tidas como marcas do racionalismo, vendo aqueles hábitos, eles os assimilariam de maneira passiva, quase como se representasse uma evolução do seu modo de vida. O termo de helenização é bom que se diga de invenção moderna, embora se refira a sociedades pretéritas, e ele é bastante marcante nesse momento das interpretações modernas de Alexandre, ou seja, em particular no século XIX e no século XX. Depois ele vai ser questionado por uma série de pedícrias pesquisadores. Quer dizer, o helenismo seria justamente o período inaugurado por Alexandre, levando a essa civilização, digamos, de língua grega. Exatamente, o período helenístico é tido pela historiografia mais tradicional, como aquele que vai da morte de Alexandre em 323 até a ascensão do Império Romano, no ano de 30 ou 31, a Batalha de Actium tem uma certa discussão biográfica a respeito, mas é esse período, e é um período também delimitado pela historiografia moderna, como eu disse. Agora, e depois? Esses são os primórdios aí com o Dreusen, no século XIX, que foi o inventor, digamos, desse termo. Mas e depois, assim, mais modernamente, que outras grandes interpretações de Alexandre nós tivemos? Bom, passando para uma revisão historiográfica, né? Há, hoje em dia, inclusive, pulando cerca de um século, há aqueles que consideram Alexandre não uma figura que tenha levado a civilização, mas alguém que era caracterizado por atos libidinosos, alguém que fosse um desregrado, beberrão, que é, em certa medida, o que aparece até no... acho que a última grande obra feita sobre Alexandre, que é o filme do Oliver Stone, em que, em diversos momentos, ele é apresentado a uma certa ambiguidade na apresentação dele, né? Em que ele é mostrado como um beberrão inveterado, como alguém que não controlava seus impulsos, alguém que se dedicava a carraspanas intermináveis que varavam à noite, regadas por vinho, alguém que, tão pouco, possuía um certo controle de seus impulsos sexuais, e, inclusive, há, hoje, documentários de gosto tanto duvidoso, mas que se dedicam a mostrar essa outra faceta, né, do conquistador. E é importante mencionar, também, que essas linhas de interpretação que eu estou mencionando aqui, elas são ocidentais. No mundo oriental, né, em particular, na região das regiões conquistadas pelo Alexandre, é uma espécie de retórica de longa duração que não apresenta, se nós o chamamos de grande, lá, Alexandre é chamado de um maldito, ou Alexandre o romano, ou Alexandre o eclesiástico. Esse é um tema que eu considero, também, bastante interessante, que eu, futuramente, eu pretendo trabalhar. Aí você está se referindo ao Irã, que era antiga pérsia, né, os herdeiros da pérsia. Exatamente, ali é uma cisão considerável da visão que nós temos sobre Alexandre, a visão que, não que haja uma divisão categórica entre nós e eles, mas apresentando esse outro lado da moeda. Agora, quais os desafios de estudar esse tipo de tema aqui no Brasil? Porque, afinal de contas, você é um estudante brasileiro e esses temas exigem conhecimento de literatura internacional, existem documentos escritos em idiomas antigos. Como é que isso é feito, Tiago? Bom, perfeitamente. Existe uma primeira dificuldade, que é uma dificuldade, como o senhor bem mencionou, de bibliografia. As grandes obras, as principais mais recentes, que tratam sobre Alexandre, elas estão em línguas estrangeiras, em particular, inglês, alemão e francês. Então, esse é um primeiro problema. Em contrapartida, há boas traduções para português, não só de historiografia sobre Alexandre, como o caso do Drossen, que é uma tradução bem recente, de 2010, mas do meu ponto de vista de grande qualidade, mas também das obras antigas, que também possuem boas traduções para português. Essa é uma primeira dificuldade. A segunda dificuldade é quase por definição, uma vez que aquilo que eu estudo, o Alexandre, do ponto de vista de cultura material, de museus, há muito mais exposições sobre no território europeu. Então, esse é um segundo problema. Mas tem, gostaria de mencionar, o senhor me perguntou sobre as dificuldades. Eu gostaria de falar sobre as vantagens. No caso, em particular, a Dona Camp, ela é caracterizada de maneira primarcial no que considera o assunto da antiguidade por uma visão que leva a pressupostos epistemológicos mais ligados às identidades, mais ligados às utilizações do passado, mais ligados às formas diferentes, como as figuras históricas são vistas através do tempo, que é uma marca muito própria daqui. Então, este, do meu ponto de vista, é uma vantagem de se estudar a historiante aqui no Brasil. Quer dizer, o aspecto, digamos assim, a abordagem, a teoria. Exatamente. A abordagem metodológica que se faz sobre a historiante aqui no Unicamp é muito peculiar e muito, pelo menos a meu ver, muito interessante. Que se observa todo um... As formas como as figuras históricas são retomadas ao longo do tempo. Não só... Agora, Tiago, há uma... Até porque muito do nosso público são de pessoas que não são especialistas no tema, aí a pergunta que também alguém poderia se fazer e que eu gostaria de fazer a você é um tema desse, que se refere a um personagem antigo, embora com leituras modernas, qual a relevância disso no contexto brasileiro? E como você vê a interface desse tipo de pesquisa com a nossa realidade no país? Bom, um primeiro ponto a se observar, eu acho que é do ponto de... É o aspecto metodológico ou o aspecto epistemológico da pesquisa. Ou seja, quando se observa que qualquer figura histórica que seja, ela tem uma pluralidade de interpretações a respeito dela, que tudo que é dito sobre alguém possui um momento histórico que é específico, um momento em que é possível observar tessituras entre o objeto de estudo e entre o contexto em que esse objeto é tomado, quer seja como exemplo, quer seja como anti-exemplo, esse tipo de abordagem pode ser usada para estudos de figuras não necessariamente europeias ou ocidentais, mas como também brasileiras. Então, acho que esse é um ponto de vista... Quer dizer, pode-se aplicar esse tipo de metodologia para um personagem como Tiradentes... Ou Getúlio Vargas, por exemplo, que é tido ao mesmo tempo como alguém que era o pai dos pobres e, por outro lado, um populista que não tinha capacidade, ou um ditador. Então, esse tipo de pluralidade de opiniões a respeito de uma figura histórica, o aporte epistemológico me parece que pode ser aplicado não só para alguém, um conquistador do mundo antigo, como para um político moderno. Então, são um aspecto de abordagem de estudos que eu acho que pode ser utilizado nesses dois casos. Olha, e para concluir, Tiago, eu gostaria de perguntar, ou de dizer, como você prevê, o que você prevê? Você está no mestrado, ainda tem uma carreira ainda pela frente, mas como você vê a continuidade dessa sua pesquisa no futuro? Bom, eu planejo fazer também o doutoramento e no doutoramento eu tenho como objetivo abordar não só as fontes escritas, mas em particular a cultura material, que fornece também um leque de observações que foge ao aspecto das fontes escritas. Então, esse é o primeiro ponto. E eu também pretendo, como eu havia mencionado um pouco antes aqui na entrevista, é encontrar formas ou visões que Alexandre teve não só no mundo ocidental, digamos assim, usando um termo mais abrangente, como também no mundo oriental, ver como ele foi observado por aqueles povos que foram por ele conquistados, como as visões que são tidas sobre Alexandre não se aplicam só ao mundo ocidental, mas também ao mundo oriental. Então, são esses dois pontos que eu pretendo trabalhar futuramente. Olha, Tiago, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Eu tenho certeza que as pessoas ficaram muito entusiasmadas, porque primeiro você demonstra esse prazer com a pesquisa, que eu acho que é fundamental para qualquer estudo, estudioso. E o segundo, pelo fato de que mesmo um tema que é aparentemente tão distante, você mostra que metodologicamente ele tem relevância, pode ter relevância no nosso contexto brasileiro. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, Tiago. Bom, eu que agradeço, professor, o convite. Foi um prazer. Espero que aqueles que assistam ao programa também apreciem nossas discussões. Então, muito obrigado pela oportunidade. E com isso, então, eu convido a todos ao próximo programa Pesquisa em Pauta.